Meus melhores momentos Não recusa carinho É a paz no tormento É na sede o meu vinho Meu carinho é teu Quem me quer qualquer hora E este sonho me deu Sem lembranças de outrora Não demonstras rancor E a todo o meu eu Só entregas o amor Em minha hora de paz Procuro a ternura Desse amor que se faz Sem temor e amargura Um suspiro de amor Sempre na hora exata Um ardente clamor De quem me arrebata Um ardente clamor De quem me arrebata Meu carinho é teu Meu carinho é teu Não demonstras Não demonstras rancor Não demonstras rancor Sem temor e amargura Sem temor e amargura De quem me arrebata Um ardente clamor De quem me arrebata Amém Não demonstras rancor coins Ofis E amargura Amargura